Domingão, dia de baileira Eu vou brotar, com certeza Vai ter várias bebidas e varulança na mesa De Glock na cintura, as piranha gosta sim Se avistou de pico e já vem jogar pra mim Sarra no pente de trinta, da Glock camuflada Vai sair daqui do barro, com a buceta todo inchada Sarra no pente de trinta, da Glock camuflada Vai sair daqui do barro, com a buceta todo inchada Por índio, vai te tacar, Flamengo, vai te tacar Vai chegar no outro dia e você vai querer voltar Por índio, vai te tacar, Flamengo, vai te tacar Vai chegar no outro dia e você vai querer voltar Domingão, dia de baileira Vou brotar, com certeza Vai ter várias bebidas e varulança na mesa De Glock na cintura, as piranha gosta sim Se avistou de pico e já vem jogar pra mim Sarra no pente de trinta, da Glock camuflada Vai sair daqui do barro, com a buceta todo inchada Sarra no pente de trinta, da Glock camuflada Vai sair daqui do barro, com a buceta todo inchada Por índio, vai te tacar, Flamengo, vai te tacar Vai chegar no outro dia e você vai querer voltar Por índio, vai te tacar, Flamengo, vai te tacar Vai chegar no outro dia e você vai querer voltar Vão te tacar, Flamengo, vai te tacar, Flamengo, vai te tacar